Antes de nós prosseguirmos, darmos continuidade com outros temas de doutrina católica, outras dúvidas, eu não poderia deixar de responder aqui algumas indagações que foram deixadas nos comentários dos últimos vídeos, especialmente a respeito do pecado. Uma dúvida que creio ser de suma importância nos esclarecermos é justamente aquela velha questão. Tal pecado foi pecado grave ou foi pecado leve? E a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é o seguinte, todo pecado é grave. Sob um certo ponto de vista, todo pecado é grave. Não no sentido específico, não no sentido da teologia moral, não no sentido técnico, digamos assim. Porque uma vez me lembro de estar explicando essa questão diante de algumas pessoas e dar como exemplo, um pecado leve, um pecado venial e tal coisa. E uma pessoa ficou assustada, uma pessoa com consciência muito reta, e diz, mas como que leve, padre? Mas é pecado. Então, quando a gente diz pecado grave, pecado leve, não significa que aquele pecado não tem gravidade. Ou seja, todo pecado nesse sentido é grave. Todo pecado é uma ofensa feita contra Deus, que é um ser supremo, que é nosso Criador, é nosso Pai. Então, todo pecado é gravíssimo. No sentido técnico, específico, que a teologia moral considera para nós termos mais facilidade na hora de declinar os nossos pecados. No confessionário é que a igreja divide os pecados graves ou leves, ou uma outra terminologia mais fácil de entender, pecados mortais e pecados veniais. Os pecados veniais não são os pecados que não são graves. Todos os pecados são graves. Veniais vem do latim venia, venie, ou seja, aqueles que facilmente obtêm um perdão. Venia é perdão em latim. Por que que se chama venial? Por que que se obtém facilmente esse perdão? Porque os pecados veniais não fazem com que a graça de Deus, a graça santificante que habita o meu interior, a virtude da caridade, o amor a Deus, não fazem com que isso cesse de existir na minha alma, não expulsam a graça de Deus do meu interior, não fazem com que eu perca a graça santificante. Por quê? Porque eu não perco a virtude da caridade. Enquanto que os pecados graves, tecnicamente falando, ou os pecados mortais, são chamados mortais porque eles trazem a morte da alma, a morte da graça santificante. Eles expulsam a Santíssima Trindade do meu interior. Por que? Porque eles expulsam o amor de Deus, o amor a Deus, o amor de Deus do meu interior. O pecado grave, o pecado mortal é aquele que faz com que eu perca a virtude da caridade. Atenção! Não é uma somatória de pecados veniais que me faz adquirir um pecado mortal. São atos de um gênero, de uma espécie distinta. É mais ou menos. Outro dia eu vi um sacerdote dando esse exemplo diante de um rapaz que veio fazer essa mesma pergunta. E o exemplo está muito bem dado. É mais ou menos como se eu quisesse dizer que ajuntando cem quilos de prata dá um quilo de ouro. Não! Posso ajuntar uma tonelada de prata que nunca vai ser um quilo de ouro. Por quê? Porque são seres cuja essência é distinta. Assim também o pecado venial. Nunca somando pecados veniais eu vou obter um pecado mortal. Qual é a distinção entre pecado venial e pecado mortal? Para que haja pecado é necessário haver pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria. Quando o pecado é mortal, quando o pecado é grave, pecado mortal, tende a haver pleno conhecimento. Eu tenho que saber que aquilo é um pecado e é um pecado grave. Pleno consentimento eu tenho que querer cometer aquele pecado. e a matéria é uma matéria grave. É algo, algum ato, alguma atitude, algo que eu faço prescrito, proibido pela lei de Deus e que é grave. Quando o pecado é venial, tende a faltar algum desses elementos. Portanto, pode ser pecado venial, se eu não tenho pleno conhecimento, mas eu quero e é matéria grave, mas falta o pleno conhecimento, eu não sabia. Então, o fato de faltar já um dos três elementos faz com que aquela falta não seja grave, não seja pecado mortal. É um pecado grave, claro, mas é um pecado leve, tecnicamente falando, é um pecado venial. Ou quando eu tenho pleno conhecimento, mas não tenho pleno consentimento, a coisa fica meio dúbia. Ah, eu não sei se eu quis ou não, eu, nossa, eu estava meio, é, dormindo, eu não sei. E a matéria é grave, então faltou um dos três elementos, já que ela falta, não vai ser uma falta grave, vai ser um pecado mortal. Ou quando eu tenho pleno conhecimento, tenho pleno consentimento e a matéria é leve. Por exemplo, aqui fique mais claro, quinto mandamento, não matarás. Então, o quinto mandamento proíbe o máximo que é tirar a vida do outro, que é o bem material mais elevado que cada um de nós tem. Então, quando a pessoa mata o outro, assassina, eu sei que é pecado, eu quero assassinar o outro e eu vou lá e mato mesmo. Tiro a vida, sufoco, dou um tiro, esfaqueio, isso é um pecado mortal. Por quê? Porque eu sei, eu quero e a vida do outro é um bem supremo, é matéria grave naquele ponto, naquele mandamento. O que seria um pecado venial na linha do quinto mandamento? Podemos dar muitos exemplos, porque o quinto mandamento é desrespeito à vida, a tirar a vida do outro, sem dúvida, mas desrespeito também a ferir, a maltratar, a ofender verbalmente e, inclusive, desrespeito a fazer mal à vida da alma. Por exemplo, dar escândalo, se eu dou escândalo, alguma atitude que eu tomo, uma roupa que eu vestir, eu posso estar cometendo pecado mortal. Mas, digamos que, num caso XYZ, a pessoa sabe que é pecado, por exemplo, insultar alguém ou ferir alguém, a pessoa sabe disso, a pessoa quer, mas ela simplesmente dá, não sei, uma bofetada no outro. Volto a dizer, claro, é um pecado leve em termos, é uma atitude grave, é uma falta muito horrorosa esbofetear alguém. Entretanto, comparando a matéria, uma coisa é tirar a vida da outra pessoa, outra coisa é somente machucá-la. Nesse sentido, o esbofetear pode ser matéria leve, as circunstâncias podem alterar a gravidade daquela matéria, porque uma coisa é esbofetear alguém que tenha a mesma idade que eu ou que seja do mesmo... Outra coisa é, se eu esbofeteio uma pessoa muito mais velha ou uma criança, outra coisa é se eu esbofeteio uma autoridade, se eu esbofeteio um sacerdote ou uma religiosa ou um bispo, etc. Isso faz com que a gravidade daquele ato em si fique muito pior. Por exemplo, em quinto mandamento, matar seria matéria grave, claro, e em determinadas circunstâncias, o esbofetear poderia vir a ser uma matéria leve. Portanto, eu cometeria um pecado venial, enquanto que no outro caso eu cometeria um pecado mortal. Então, sempre ter presentes três elementos, pleno conhecimento, pleno consentimento e a matéria. Se é grave, pecado grave. Se é leve, é pecado leve. Quando faltam desses três elementos plenos, em geral, o pecado é venial, é leve. Mas as circunstâncias e as intenções da pessoa que pratica o ato podem alterar substancialmente aquele pecado, que em outras circunstâncias, em outras ocasiões, poderia ser leve, mas em determinado caso, que tem que ser estudado cada caso, pode vir a ser um pecado mortal. No próximo vídeo, eu vou explicar também, pediram, quando é que eu sei se um sonho foi pecado ou não foi pecado, se um pensamento foi pecado ou não foi pecado, mas isso fica para a semana que vem. Que Nossa Senhora lhes ajude muitíssimo. Por favor, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe perguntas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e gostaria de receber mais matéria de doutrina católica, mais vídeos, mais informação a respeito da Santa Igreja Católica, inscreva-se e seja membro da nossa família dos Arautos do Evangelho. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.